E esse é o canal Loucos por Stories. E no canal Loucos por Stories, a gente apresenta pra vocês os melhores stories dos artistas brasileiros. Quarta-feira da Margarete, dia 3 de maio. Margarete compartilhou com os fãs que fez uma receita de biscoitos para a netinha Maria Alice. E, gente, agora à tarde eu tô aqui na cozinha fazendo um lanche da tarde pra Maria Alice. Vou fazer um biscoitinho de goma assado. Daqueles que a minha mãe fazia pra gente, sabe? Quando a gente era criança ou até mesmo adolescente, que ia fazer um monte assado bem saudável. E tô fazendo com o polvilho azedo, porque a Virginia não quer dar doce pra Maria Alice mais de jeito nenhum. Então, eu vou fazer. Na hora que eu estiver levando pro forno, eu mostro pra vocês. E quando estiver pronto também, eu mostro pra vocês. Qualquer coisa também, eu boto a receita aí pra vocês fazerem. Pros netinhos, pros filhos, né? Os filhos também gostam, tá? Os adultos. Eu amo. Gente, olha aí. Olha. Vou pegar um pra vocês verem. Ó. Crocante, delicioso. Sucesso. Depois eu vou mandar a receita pra vocês. Bom demais, gente. Biscoitinho de goma caseira. E a Margarete mostrou o resultado dos biscoitos. Rendeu bastante e ficaram muito saborosos e crocantes, segundo a Margarete. Gente, olha aí os biscoitinhos. Aqui eu já sei essas duas curvas. E tem mais duas. E tem mais duas laçando. E tem mais um aqui esperando. Gente, mas olha. Olha aqui. Sequinho. Sequinho. Olha. E pra quem está com saudades de ver as Marias, a Margarete postou alguns momentos ao lado das netas. Maria Flor é lanchando ali e também a Maria Alice. O Hebert também postou alguns momentos com a Maria Alice. Você comeu tudo? Tudo? Comeu, Nenê? O que você comeu? A mamãe e a mamãe. Você quer o papai e a mamãe? Estão chegando. Tá? O que a Maria Alice está comendo? Maria Alice? Olha aqui, vovó. Coisa linda. O que você está comendo? Pera? É pera? Maria Alice. Manda um beijinho pra mamãe e mais o papai. Viva! 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 O papai e a mamãe. Ai, que lindo! Viva! E o Herbert pegou o álbum de fotos do aniversário da Maria Alice E mostrou pra ela, perguntando quem são esses dois com ela Será que ela sabe? Maria Alice é muito inteligente Vamos ver aqui no canal Loucos por Stories Maria, vem cá ver o álbum com o Titi Quem é esse aqui? Papai E essa? Mamãe E essa? Maracuja Maracuja